. 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 Torre Eiffel As nove da noite Reparem bem que é as nove da noite Nem sinal de um estudo aqui Claro Pessoal no Brasil, quatro da tarde Quatro da tarde Sexta-feira O pessoal do 3V1 não foi Eu deveria estar dando aula lá no 3V1 Que o pessoal não foi Eles me falaram que eles não foram Tirando o zoom, voltando a visão normal Agora aquela foto da fila foi terrível né Thiago Eu vou postar hoje ainda no Orkut Você sozinha na fila Eu sozinha na fila Ter comprada pela internet É Podia ter feito um vídeo Esqueci Verdade Ainda as margens de cena O pessoal O pessoal O pessoal Um O pessoal Vocês sonharam E o pessoal Dejava Já O pessoal O que é o que é o que é? A gente manda a cidade aqui E a bateria está indo embora Grande Palácio Vamos ver se dá para ir para o zoom ainda com essa bateria Grande Palácio Lá no fundão E ao fundo Monte Marte Tem prédios modernos em La Défense, centro econômico de Paris Centro econômico, La Défense A Défense A Défense A Défense A Défense Ópera Garnier Agora a Catedral de Notre Dame Vamos ver até onde a gente consegue pegar A Catedral de A Catedral dehos Aqui, a rotação aqui, né? Notre Dame Cadê a roda? Ah! E... O Carrossel ULUVRE É lá naquelas duas... Duas torrinhas Outra catedral Achei as duas torrinhas Aquela deve ser santo fech Duas torrezinhas Agora sim que é Notre Dame, né? Que mesmo? Notre Dame Notre Dame aqui Bem ao centro Pra lá tem alguma coisa interessante Que a pilha tá indo embora Filhos, filhos Chegando pra tudo E fim do tour